Fala, galera! Prazer, meu nome é Lucas Fonseca e eu sou desenvolvedor na ZOOP, uma empresa de tecnologia que está revolucionando o mercado com as suas aplicações Open Source. E uma dessas aplicações é o Beagle, uma ferramenta que elevou o server-driven UI para outro patamar. Ela dá disponível para Android, iOS e Web. Com ela, você é capaz de alterar telas e fluxos pelo back-end, apenas fazendo alterações em um de som. Quer saber mais sobre esse framework? Fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou te falar o que tem por trás do Beagle e como essa ferramenta pode revolucionar as suas aplicações. A ferramenta atua como um facilitador do BFF. E por mais que a sua relação com o Beagle possa realmente se tornar de best friend forever, aqui vamos utilizar o conceito de back-end for front-end, que nada mais é que um micro serviço que customiza as entregas do back-end para cada interface e experiência de usuário. Esse padrão foi descrito pela primeira vez por Sam Nielman lá em 2015, quando ele observou a utilização de micro serviços pelo pessoal do SoundCloud, que é uma plataforma de distribuição de música e áudio. No início, a plataforma do SoundCloud era centralizada, ou seja, uma única API servia os aplicativos Android, iOS, as interfaces web e vários outros clients. Essa centralização, depois de um tempo, começou a gerar alguns problemas, como por exemplo, o tempo que demorava para adicionar novas funcionalidades, assim como as diferentes necessidades que cada plataforma tinha. E é aí que o Beagle entra. Ele consegue fazer alterações na interface das aplicações front-end, retornando para o sistema um arquivo JSON que indica onde, quando e como cada componente visual deve ser renderizado. O Beagle consegue fazer isso porque a sua arquitetura está estruturada em server-driven UI. O servidor que utiliza o Beagle consegue se comunicar com os clients front-end que também utilizam o Beagle. Com isso, esses clients conseguem compreender o JSON e renderizar os componentes visuais e as tomadas de ação declaradas pelo servidor. Isso quer dizer, no final das contas, que com uma única aplicação e uma única versão na loja, nós conseguimos ter um aplicativo diferente todos os dias, da maneira como quisermos. E isso é lindo quando queremos testar novas funcionalidades. Conseguimos adicionar fluxos e alterar telas apenas trocando código no servidor, sem necessidade nenhuma de subir uma nova versão na loja da aplicação. Para conseguir renderizar os componentes que chegam do JSON, o Beagle utiliza um conceito muito legal de organização de componentes em tela que se chama Flexbox. Com esse conceito, é possível renderizar os mesmos componentes em tamanhos de telas diferentes de maneira automática. Ou seja, independente das proporções, os componentes manterão o seu layout flexível, ajustando-se de acordo com as necessidades. Mas Lucas, isso não deixa as minhas aplicações menos performáticas? O Yoga Layout foi implementado em C para otimizar o seu desempenho. Isso possibilita para nós ainda tratarmos coisas de layout em Background Thread. Ou seja, fique tranquilo, você não terá perda de eficiência na sua aplicação se você utilizar o Yoga Layout. Já que o Beagle utiliza o Yoga Layout para implementar o conceito de Flexbox na renderização das telas, podemos escrever um único código de descrição de tela no nosso servidor e enviar para todas as aplicações, Android, iOS, Web, e podemos ficar despreocupados, pois sabemos que independente do tamanho ou do formato das telas, veremos as mesmas informações distribuídas de maneira flexível. Para para pensar em todas as possibilidades que o Beagle pode trazer para o seu projeto. Já imaginou ter todo o UI padronizado entre todas as suas plataformas? Já pensou em diminuir o tempo de feedback dos seus usuários, já que todas as alterações são rapidamente testadas e validadas? Já pensou em conseguir dar manutenção em todas as plataformas e em um só lugar? O Beagle faz isso e muito mais por você. Se você ficou interessado em conhecer um pouquinho melhor, eu vou deixar as documentações e o nosso GitHub aqui embaixo para você dar uma conferida. Comece a utilizar o Beagle o quanto antes. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima, pessoal!